Olá, fãs da SB Coaching, coaches, amigos, mais uma vez estamos aí ao vivo, hoje é um dia bastante especial, nós estamos trazendo um produtor de cinema de Hollywood, um cliente meu, que tem uma história maravilhosa de vida para contar e uma história de vida antes e depois do processo de coaching. Esse live está especialmente desenhado para você, que talvez esteja com um pouco de desesperança na sua vida, que esteja passando por algum momento de estresse, algum momento de pressão, fruto de alguns fatores externos, pode ser econômicos, financeiros, sociais, não importa qual seja, para você também, que está se sentindo um pouco confuso na vida, gostaria de ter algo mais, de prosperar, que seja na sua vida pessoal e profissional, esse live é especialmente desenhado para te incentivar, para motivar, para mostrar para você um pouco de Hollywood, para mostrar para você um pouco de como funciona o sucesso em Hollywood e mais do que isso, para que a gente tenha uma imagem de uma pessoa bem sucedida, brasileira, que fez sucesso nos Estados Unidos e saindo do nada, do zero e que sirva para você como uma fonte de inspiração. Nós, você que nos segue, acredita e sabe que nós propagamos, que nada é impossível, o que muitas vezes as pessoas falam, elas superestimam o que elas podem conquistar em um ano, mas usualmente elas subestimam o que elas podem conquistar em 5 ou 10 ou 15 anos da sua vida. Para isso, nós precisamos ter sonhos. E esse é um momento muito especial para mim, porque além de ser um cliente meu, um grande amigo, é um momento especial porque hoje no Brasil nós estamos muitas vezes sem esperança, porque nós não temos espelhos mais na vida. Todos os dias nós estamos sendo bombardeados por informações negativas, nós não temos mais ídolos, nós muitas vezes não temos mais a própria esperança de alguém que saiu do nada, conseguiu prosperar na sua vida, na sua carreira, na sua lado pessoal. E esse é um momento que eu gosto de fazer, para que as pessoas saibam que no Brasil, sim, nós temos pessoas cegas, pessoas comprometidas, pessoas vencedoras, e que nós podemos agir de forma correta na vida, preservando o nosso caráter, não corrompendo os nossos valores e se tornar bem sucedido em todas as áreas da vida. Você que está comigo aí, vale a pena apresentar o Frederico da Pedra, que é um produtor de cinema em Hollywood, para ouvir a história dele? Se sim, dá like, 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 você já sabe o que estou dizendo. Like, 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 nós estamos aqui na Sociedade Brasileira de Coach, deixa eu ver quem tem aqui, deixa eu ver se tem gente aqui, tem, acho que tem, pelo menos a minha mãe deve estar me seguindo hoje. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Like, like, cano de like, 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 comentários. Deixa eu responder alguns comentários aqui. Compartilhe, pessoal. Essa história vai ser maravilhosa. Grande Diego, mais uma vez, estamos aí. Dani Bueno, inesquecida, está aí todos os dias. Mary Alves, Maria Emília Joaquim, gente que inspira, Carlos Denilson. Bom, eu vou dar para esse momento aqui, que a gente está fazendo esse aquecimento, para as pessoas chegarem. Vai me dizer uma coisa aqui, o que vocês querem que eu pergunte? Imagina, ó, é um produtor de cinema, eu não vou falar nem os filmes que ele fez já, com atores, com atrizes americanas, famosas, eu vou guardar um pouco de suspense, deixar um pouco de suspense. Mas imagina, um produtor de cinema em Hollywood, brasileiro, qual é a pergunta que você gostaria que ele respondesse de vida, ou do cinema, ou do Brasil, espiritualidade, porque ali é um banho de espiritualidade, de energia boa. Vamos lá, vamos lá, Alice, Show Vilela, Josi Andrade, quero fazer, Mary Alves, você é demais, obrigado, querida. Vamos lá, Roberto, Meneghete, qual pergunta? Orgulho em pertencer, Grande Flávia, Catano, Canato, Canato, vamos lá, pessoal, tem alguma pergunta, dá like lá, eu estou vendo o coraçãozinho, adoro o coraçãozinho, coraçãozinho, estou abrindo esse espaço, deixa o pessoal chegar aqui, mais 30 segundos, eu vou lá para o Lapenda, com qual idade ele sonhou em estar em Hollywood? Grande Bárbara, vai anotando aí, Lapenda, vai anotando, com quantos anos você sonhou em estar em Hollywood? Qual é o seu maior objetivo de vida, Lapenda? Vamos lá, já estão falando aqui, Lapenda, o meu guru, opa, Vilela da Mata, meu modelo, opa, espero que não seja do corpo, vamos lá, Matheus, quero uma formação em coaching, vem cá, tem sim, Puta, essa aqui, eu não sei se você vai falar, Lapenda, aí a gente é até, como usar storytelling, para encantar o coaching, alguém anota, anota aí, você está anotando as perguntas? Sim. Vamos ver, qual é o momento que você considera, um divisor de águas na sua vida, Lapenda? Como se mistura o coaching e o cinema? Uhul, 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 grande, boas perguntas, estou adorando isso aqui, vai responder todas, foi incondicional, grande, Márcio, vamos lá, pessoal, como manter a motivação sempre mesmo diante de alguns fracassos? essa é boa, o Lapenda não teve fracasso na vida, pessoal, quais foram esses momentos de resiliência? Vilela, ele teve alguma crença que o limitava a tomar decisões? Opa, vai lá, perguntas boas de coaches, hein? Vamos lá, Bet, se ele for começar o negócio hoje no Brasil, o que ele seria? Em que área atuaria? Eu posso dizer que não seria na área da política, hein? Pelo que eu conheço ele. Ou não, não sei, ele muda. Fala, Cleber, grande abraço para você também, querido, saudade, hein? Luana, quando o coaching começou a fazer parte da sua vida, Lapenda? Eu vou falar um filme que ele está fazendo no Brasil, que vai ser um estouro de sucesso, hein? O que foi no Terminete para alcançar o seu objetivo, se destacar lá, Pedro? Vilela, que matíssimo em coaching. Tá bom, vamos lá, Juliana. Ok, como se tornar um coach de referência. Ok, vamos lá. Pessoal, estamos aqui com o meu grande amigo, grande cliente, produtor de cinema em Hollywood, uma história maravilhosa de vida, Frederico Lapenda. Um grande abraço, obrigado por estar com esse live aqui. Obrigado. Grande amigo. Obrigado a você. Parceiro. Bom, esse cara tem uma história de vida fantástica, o destino cruzou, em algum momento, e Lapenda, quando a gente começou, a gente se conheceu, você me contou um pouquinho da sua história, até o momento que a gente se conheceu. conta um pouco da sua história, como ela surgiu, como a tua vida foi fácil, como que foi chegar em Hollywood? Eu vou responder primeiro, se a minha vida foi fácil. Eu tive uma grande vantagem na minha vida. meu pai era um homem muito espiritualizado, e um homem muito focado, muito estudioso, e coração muito bom. E a minha mãe é um artista, ela pinta super bem. e... Está pegando o áudio? O áudio está bom, pessoal? Vê aí, o áudio está bom. E a minha mãe é uma pessoa que ela, ela me projetou, para buscar os meus sonhos. Ela, ela aguçou a minha vontade de me autoconhecer. Então, eu tive uma grande vantagem, que eu comecei com um grande pai e uma grande mãe. O alicerce importante. Muito forte. Isso é importante que ele está falando, pessoal? Só para falar um pouquinho também, para quem não conhece o Lapenda, o pessoal em Hollywood conhece muito mais ele do que a gente no Brasil, a gente, mortais, porque usualmente a gente assiste um filme e a gente vê quem é o ator, mas não vê quem está por trás daquele filme todo. Lapenda, você fez o filme, fala um filme. O último filme que eu fiz, que foi lançado aqui no Brasil, foi o Homens de Coragem, com o Nicolas Cage. E é um filme que conta sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o navio que levou a bomba, que foi jogada em Hiroshima. E no caminho de volta, esse navio foi afundado e os homens ficaram no Oceano Pacífico e três quartos deles foram comidos pelos tubarões. Uau! Nicolas Cage. Homens de Coragem. Foi lançado para a Califórnia Filmes. E agora ele está fazendo um filme super interessante, a história do Casagrande, que é Casagrande e... Seus Demônios. E os Seus Demônios. Um filme... Quem que é o ator? Não pode falar ainda. Não pode falar ainda? Não pode falar? Eu sei quem é, é global e eu trouxe aqui na empresa hoje esse ator, o pessoal ficou vorossado. Mas não pode falar, não pode falar. Mas aí eu abri esse parênteses também, porque ele estava falando do alicerce. A coisa boa do ser humano, independente de qual seja o seu alicerce, muitas vezes nós temos alicerce fracos. Eu faço essa comparação com um prédio. Um prédio, ele só pode, um engenheiro sabe que ele só pode ter determinada altura mediante ao seu alicerce. Só que se você fizer um alicerce e construir um prédio para 30 andares e você quiser colocar mais dois andares, mais um andar, se o alicerce não estiver preparado, você não vai conseguir. Mas isso é a vantagem do ser humano. Independente de qual foi a sua história e o seu alicerce, você pode construir o seu próprio alicerce para poder crescer. E muitas vezes a gente se inspira na vida, na história passada de outras pessoas para poder construir esse alicerce que às vezes nos falta. Por isso que é interessante a gente estar falando do alicerce dele, que para ele permitiu com que ele pudesse ser quem ele é. Que é os pais, as mães, a parte espiritual do teu pai. Eu tive muita sorte, mas eu fiquei órfão de pai aos 15 anos. Então, do meu pai, eu tenho a influência dele até os 15, porém, os seus ensinamentos. Fazem eco no meu ouvido até hoje. E minha mãe foi uma mãe muito aplicada. Muito. O foco dela foi eu e minha irmã. Então, quando eu olho na minha vida, quando eu comecei a minha vida, foram aos 18 anos, quando eu fui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei... Aos 18 anos você foi para os Estados Unidos? Eu fiquei órfão de pai aos 15, aos 18 eu fui para os Estados Unidos. Com mil dólares. Fui morar com a família americana e estudar no high school. Não, mas você pode contar um pouquinho da história do tua mãe? Posso? Pode? Posso, pode. Daqui a pouco eu venho. Ah, você ia entrar depois, tá bom. Então, mas a minha mãe, ela me deu essa força gigantesca que, na verdade, no caso da minha mãe, veio de uma forma diferente, porque ela me desafiou. Quando eu vim para os Estados Unidos... Essa é a história que eu queria que ele contasse. Quando eu fui para os Estados Unidos, a minha mãe não queria que eu fosse. E ela falou que não ia assinar o visto para eu vir. E na época, eu tive uma das primeiras... Eu me tornei empresário muito novo, graças à minha mãe. Eu conto essa história, se eu quiser. Mas um momento marcante foi uma das perguntas, divisor de água. A minha mãe falou não. E minha mãe era uma pessoa que a palavra dela não mudava. Ou seja, ela... Era não, era não? Não, era não. Agora, ela deixava você falar, reclamar, debater. Mas no final, era não. Você sabia que a chance era zero. Quando ela falou que não ia assinar para eu ter o visto ou emprestar um imposto de renda para eu pegar, eu sabia que era não. Mas eu me lembrei que a minha mãe era muito obediente. E a minha avó era viva. A mãe dela. E eu pensei que se a minha avó... Se existia alguma pessoa no mundo que poderia mudar a cabeça da minha mãe, era a minha avó. E como empresário, eu acho que foi uma das maiores jogadas que eu fiz na minha vida. Porque a minha avó morava num bairro vizinho, chamado Olinda. Ele é de Recife, pessoal. E aí eu fui para Olinda visitar a minha avó, sentei com ela e apresentei o meu caso. Minha avó, a filha mais velha da minha avó, minha tia, tinha ido para os Estados Unidos. E foi naquela época na minha família, das quatro irmãs da minha mãe, filhas dessa minha avó, a mais bem sucedida era a mais velha. Então, eu usei uma técnica muito boa que eu contei o meu caso a ela e falei... E eu fiz uma pergunta. Eu falei, vovó, a senhora não acha que eu tenho uma chance de me dar melhor na América. e minha avó era muito sensata, muito sábia, muito... E ela concordou com o meu caso e ligou para a minha mãe. E quando minha mãe autorizou, ela autorizou com raiva, porque ela sabia que eu usei uma técnica que a minha mãe sempre pregava que o filho tem que ser obediente, obediente, obediente. E eu não era, na verdade. E aí, como foi a despedida? Ela falou... Ah, não, na despedida, minha mãe não queria que eu fosse. E... Ela fez uma forma para você. Ela me desafiou, ela falou que eu não ia ter sucesso. Ela falou que você não ia ter sucesso. Não ia ter sucesso. E aí, aquilo te marcou? Aí eu falei, eu falei, eu vou ter tanto que eu vou poder lhe ajudar na vida. E na época era uma... Porque hoje você fala isso, é muito... É plausível um filho pensar isso. Pensar isso. Mas na época, 30 anos até. Não existia internet, celular... Não tinha internet, não tinha celular... E você ia para um país que você não sabia nada. Você não tinha como fazer um Google Search. Era só um sonho. Você via filme e queria estar lá. Era. É. Espera um pouquinho. Você só... Pessoal, eu adoro ver histórias e falar um pouco do que o nosso processo de coaching faz para você que, às vezes, está ouvindo e quer se inspirar na vida ou até mesmo você que é coach e quer trabalhar com cliente. Entenda uma coisa na vida. As pessoas, diante de problemas, elas sucumbem. Pequenos problemas. Ah, eu não falo inglês? Então, eu não nasci para falar inglês. Eu tenho dificuldade de aprender inglês? Eu não falo inglês. Não nasci para falar inglês. Ah, eu tenho dificuldade para aprender matemática. Ah, eu não nasci para aprender matemática. Ah, eu sou pobre, vou morrer pobre. Porque eu não tive educação, etc. Por que eu estou dizendo tudo isso, pessoal? Poucas pessoas entendem que a vida é um grande presente. E o fato de você ter o problema não é o problema. Porque o problema, ele é o caminho. Entenda isso. Porque toda vez que você supera esse problema, abre um caminho enorme na sua frente. Primeiro, porque você cresceu para superar esse problema. E isso começa a te trazer casca. Começa a mexer com a tua autoestima. Porque se você superou esse problema, você pode superar outro, e outro, e outro, e outro. A partir do momento que você vai superando vários problemas, você começa a saber que nada te impede. E o tão importante quanto isso, é ter um objetivo. Porque se você não tem um sonho, um objetivo, talvez, aí ele vai falar, que o objetivo dele não era ser um cineasta, um ganhador de Oscar. Talvez era morar na América. Talvez fosse isso. Vocês vão saber da vida dele agora. Mas o importante é você ter algum tipo de objetivo para fazer sentido e te dar força para superar o momento que você está passando. E entenda uma outra coisa também importante. A questão da insanidade. Se você só tem um caminho para superar um problema, dificilmente você vai superar esse problema. Da importância de você usar o seu cérebro e pensar quais outras maneiras que eu tenho para superar esse problema. E foi isso que ele fez, buscando alternativas para ir, então, atrás do seu sonho. Falei mais ou menos isso, certo? Na parte técnica, vamos dizer assim. E aí, então, você chegou lá nos Estados Unidos. Então, esse foi o momento que eu consegui, que eu consegui chegar lá. Agora, eu fui para os Estados Unidos, porque eu acho que muitas vezes as pessoas, elas deixam uma possibilidade de não dar certo. E essa possibilidade eu nunca deixei entrar na minha cabeça. Eu fui para os Estados Unidos com uma convicção que eu ia realizar os meus sonhos. E todo mundo que não perde essa perspectiva na vida, chega. Porque a vida não são 100 metros, e sim uma maratona. E o que muitas vezes as pessoas encaram como problema, não é. É um exercício para desenvolver a sua capacidade e você evoluir. Então, é muito importante que você tire esse rótulo de problema. Porque esses rótulos negativos trazem resultados negativos. Posso continuar? Lindo! Então, encare tudo como desafio. Se você for uma pessoa de fé, quem tem fé sofre muito pouco. Porque se existe um pai e ele tem um plano para você, tudo o que acontece na sua vida naquele momento é o que ele quer que aconteça. E o budismo, por exemplo, é uma religião que... Não, não é uma religião. É uma... É outra palavra. É uma filosofia. É uma filosofia. Que foge a palavra em português, né? Trinta anos mora nos Estados Unidos. Mas o budismo fala que a dor está na resistência. Ou seja, o que acontecer na sua vida, se você aceitar como parte da sua jornada, você não vai sofrer nunca. Porém, o ser humano, muitas vezes, ele é viciado na dor. Ele gosta do drama. Ele gosta de se sentir coitado. Isso é que cada um de vocês... Porque se vocês estão assistindo a esse vídeo do Vilela, vocês têm uma coisa em comum comigo. Nós somos pessoas que tentamos mudar a nossa programação para alcançar a máxima performance. Então, isso a gente é da mesma tribo. Não é? E as técnicas que existem já estão todas desenvolvidas. Tem todos os livros. O segredo é aplicar. É ser aquele bom aluno que aplica a técnica e recebe o resultado. Porque não tem nenhuma razão. Você merece tudo o que a vida tem de oferecer de bom. Você tem que focar no seu objetivo. Não aceitar, não chegar onde você quer. Não estou dizendo que, às vezes, a pessoa não é obrigada a mudar um pouco a trajetória. Claro que, no mundo de hoje, com a tecnologia avançando rápido do jeito que está avançando, é muito importante você ter a capacidade de ajustar. Porém, sem se desanimar, existem momentos que são muito mais difíceis do que outros. Se você quer ser um sonhador, porque você quer ser um vencedor, porque se você assiste esse vídeo, é porque você nasceu para vencer, e nasceu, tenha convicção que a única coisa que está lhe segurando de chegar no seu objetivo é você mesmo, que a hora que você quiser, você resolve todos os problemas da sua vida. Não vai acontecer na velocidade que você quer. Você tem que ser um bom filho, escutar o universo, mas que você vai chegar, vai chegar, porque todo mundo chega. Pense você que todo mundo que você vê que teve muito êxito na vida, ele simplesmente continua a trajetória. Eu, por exemplo, eu tive várias dificuldades na minha vida, e eu emigrei há 30 anos atrás, em 1987. Muitos amigos meus emigraram também, e por uma razão ou outra, saudade, depressão, natal, eles voltaram. Desistiram dos sonhos. Eu continuei, porque eu queria o meu objetivo. Então, não é que, no meu caso, a única fórmula que eu usei foi persistência. Que eu achei que a persistência ia fazer eu chegar onde eu queria. Pessoal, pegando algumas palavras que o Lapenda falou aqui, uma coisa importante que ele falou aqui, que é a questão da fé. Talvez você seja religioso, talvez você tenha uma crença espiritual, mas o que é a palavra fé? Fé nada mais é do que você acreditar em algo sem ter a comprovação de que aquilo é verdade. Isso é a fé. Toda pessoa que tem fé, que pode chegar a patamares de êxito, que é o que ele falou, a palavra dele de êxito, êxito, que é o seguinte, é fé. Todos nós precisamos ter fé. Se você não tem fé, você está decidindo, e essa é uma decisão de vida, a continuar acolhendo o que você está acolhendo hoje. Muito importante também, vocês saberem, um pouco da história. Ele chegou lá com bastante dinheiro. Mil dólares. É, mil dólares. Como foi lá? Chegou lá, o que você começou a fazer? Eu morei com a família americana no primeiro ano, e depois eu comecei, quando acabou esse primeiro ano, eu comecei a entregar pizza. E eu entregava pizza, e o meu salário era bom, eu consegui com o meu salário pagar a minha faculdade, me formei em cinema, depois que eu me formei, eu comecei a promover lutas de MMA. Eu emigrei para a televisão. Que legal. Eu estou dando uma pincelada rápida. Sim, lógico, a história é... E eu posso falar para você que a minha jornada foi muito difícil. Aham. Claro que tiveram momentos que você tem saudade. Você contou aquela história do troco? Foi isso? Como foi? Qual dela? Foi você que o cara te deu um troco e falou para você ficar com quanto? E aí você falou, não, está aqui, você tirou uma outra. Ah, esse é o meu. É depois do outro. Essa é o outro. Essa aqui fica em sigilo. Depois a gente conta em um outro live. Tudo bem. Mas você entregador de pizza não é fácil. Não. Mas com certeza, você fez negócio com carro? Eu ganhei dinheiro com pizza. Eu ganhava 150 dólares por dia, trabalhava 30 dias por mês, ganhava 4.500 dólares, que naquela época era um salário de 15 mil reais para um garoto de 15 anos, de 19 anos de idade, era muito grande. Mas aí eu comecei a comprar, eu tenho um tino comercial, eu comecei a comprar carro e vender, e abrir outros negócios, mas aí, como eu lhe falei, minha mãe foi muito instrumental na minha vida. E ela sempre pregou na necessidade de uma formação acadêmica. Então, pense você que mesmo com toda a liberdade do mundo e grana, eu segui os ensinamentos. O grana é que você conquistou lá. Isso. Você foi com uma mão na frente ou até atrás? E sem poder voltar. Porque se eu tivesse voltado... E essa é uma humilhação para você, orgulho, né? Não era uma opção. Eu acho que eu... Por isso que é importante, quando você toma uma decisão, queima a ponte, né? Agora, isso é o segredo. O poder está na decisão. Você me... Alguém perguntou também se eu tenho... Eu não tenho problema em tomar decisão. E quanto mais eu entro em contato comigo mesmo, porque eu acho que dentro da pessoa ela tem a resposta para tudo na vida. Então, a técnica que eu uso, eu faço uma pergunta cem vezes a mim mesmo. Eu estou usando cem como um número qualquer. Então, eu sei o que é ruim e o bom para mim. Tem um livro muito, muito bom que eu li uma vez que fala que o corpo é como todo mundo sabe é feito de células e que células têm memória. E que, na verdade, o que as pessoas chamam de intuição é uma sabedoria que você herda dos seus antepassados. Então, dentro de você, você tem a resposta para tudo que é bom para você. se você está começando um relacionamento, se você está pensando em abrir um negócio, o que for, se você se perguntar, as pessoas buscam muito as coisas lá fora, quando, na verdade, está tudo aqui dentro. Tudo. Quanto mais você olha para dentro, mais fácil a sua vida fica. Quanto mais você aceita as vontades de Deus ou a sua jornada. A jornada de todo mundo não é ser Michael Jackson, não é ser Michael Jordan, não é ser Roberto Carvas. Cada pessoa veio na Terra para uma razão, para uma evolução, para um aprendizado. Então, é importante que você não sonhe o sonho dos outros. Porque, por exemplo, eu falo muito em alcançar o que eu quero. Eu não poderia ser cantor de sertanejo. Música sertaneja é que eu não tenho aptidão. Eu não ia poder ser Neymar. Então, é muito importante. Uma das coisas que eu observei, como o Vilela falou há pouco tempo, no começo da entrevista, do bate-papo, é muito importante você saber o que você é bom, qual é o seu talento, para você focar nisso. Porque muitas pessoas, na minha opinião, têm um sonho errado. Eu tenho um sonho pela razão errada. Uma coisa é você ter sucesso em um projeto. Outra coisa é você fazer o que ama. Na minha opinião, eu li também, eu sou uma coxa de retalhos. tudo o que eu falo foi através da leitura. Coisas que eu li, foi acrescentando na minha jornada. Então, eu li uma vez que quando você faz o que você ama, o dinheiro é uma consequência. Porque você faz aquilo, ou seja, Michael Jordan, era o cara que jogava basquete, ele não aprendeu a jogar bola na cesta para ganhar dinheiro. Ele ficou muito bom em jogar bola na cesta. e veio depois do dinheiro. Hoje, o sonho das pessoas é a independência financeira, que é uma coisa maravilhosa. Eu acho que todo mundo tem que sonhar, focar e realizar nessa coisa da independência financeira. Mas é importante você escolher a coisa que você é boa para esse processo ser divertido. Vamos lá. Vamos traduzir um pouco na linguagem técnica do mundo do coaching aqui. Quando ele fala, eu também acredito nisso, que nós temos uma memória celular que ela é passada de geração para geração. O problema do ser humano é que nós desafiamos essa memória muscular sobre o que é certo ou errado e o que deve ser feito. É só isso. Nós sabemos que nós precisamos ser leal, justo, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser honestos. Só que quando nós desafiamos isso, do que a gente está lá dentro, nós pagamos um preço. existe sim uma lei da causa e efeito. E a lei da causa e efeito é você desafiar esse seu ser interior que está aí dentro. Porque você sabe que deve ser feito. Você sabe que você deve progredir. Você sabe que você tem que... E você merece algo mais. Outra coisa importante que ele falou também é que as pessoas acabam não fazendo isso e acabam não atingindo o seu êxodo também. Qual é o problema disso, pessoal? Nós estamos vivendo numa sociedade desfuncional. Acreditem nisso. Nós começamos, através das mídias, jornal, televisão, internet, a ver tanta desgraça no mundo, no país, na sociedade, nas outras famílias, que nós começamos a pensar que é o normal é você ter problema no relacionamento, é você ser infeliz no seu trabalho, é você ter problema na sua saúde e você passar necessidade na sua velhice. Isso é desfuncional. A partir do momento que você olha pra dentro de você, você sabe o que deve ser feito, tenha a sua fé e trilhe o seu caminho, você vai viver a função. e isso é a vida normal. Todos nós, sem exceção, pessoal, acredite nisso, nós nascemos pra ser felizes, ricos, saudáveis, de bem com a vida. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida. Com 14 anos, 13, 14 anos, o médico virou pra minha mãe e falou que eu tinha 75% da minha capacidade cerebral apenas, porque eu tive minigite, eu tinha problema escolar. e a minha mãe virou e falou pra mim o seguinte, você vai ser quem você nasceu pra ser. Ninguém pode definir a sua jornada. Se você tem 75% apenas da sua capacidade cerebral, se esforça 50% a mais do que qualquer outra pessoa que você vai ter sucesso. E aquilo ficou marcado pra mim pro resto da vida. Então, não desista dos seus sonhos, olha pra dentro de você e não entenda que o que a gente tá vivendo é o normal. Isso é disfunção. Isso é disfunção. Outra coisa que ele falou quando ele fala da coxa de retalho, que eu entendo a linguagem que ele fala porque eu já tenho bastante tempo com ele, é muito conhecimento. É um cara que lê, é um cara que estuda. O conhecimento te inspira a achar alternativas e aumenta a sua percepção de vida. Infelizmente, nós perdemos o hábito da leitura, da leitura boa. Nós estamos prontos pra ser massificados com informação. Se você ler o hábito, de ter o hábito de ler dez páginas por dia, no final do ano você leu em média quarenta e três livros. E isso fez você se tornar mais inteligente, mais capaz de tomar decisões melhores, de ter melhor relacionamento com a sua vida. E o outro ponto pra terminar aqui, muitas pessoas falam sobre como eu educo o meu filho, a profissão que ele está escolhendo é uma profissão errada, eu acho que ele não vai ser bem sucedido. E se você também está passando por esse momento, eu escolhi a profissão errada, qual é a profissão que eu quero? Entenda o seguinte, o ser humano daqui um pouco, ele vai ter dificuldade pra morrer. Nós vamos viver até a cem, cento e dez, cento e vinte anos, você vai ter três, quatro, cinco, sete profissões na sua vida. Não tenta acertar na primeira. Eu já tive quatro, eu já trabalhei multinacional como autoexecutivo, já fui psicólogo, já fui dono de negócio, já tive escola de informática, já tive desde, trabalho desde os sete anos. Mas o importante é que o que você decidir pra fazer, faça bem feito. Porque isso vai fazer com que você desenvolva competências que em qualquer outra profissão vai fazer com que essas competências desenvolvidas você já entra com uma vantagem competitiva na outra. Faça ele ser o melhor naquela profissão ou não, talvez a melhor, mas pra que ele possa ser o melhor que ele pode ser naquela profissão. E o sucesso vai acontecer invariavelmente. O LaPena aqui também tem uma outra característica. que é conhecer também o mundo universo americano das celebridades. E uma vez a gente estava conversando desse negócio do de repente ter sucesso. Eu queria que você falasse um pouquinho lá em Hollywood o que é de repente ter sucesso. Porque não acontece de repente o ator, de repente você não conhece o cara e de repente você percebe que ele é um bom ator e a sua vida também foi assim. De repente você teve sucesso. E eu acho que isso é uma coisa que frustra muito as pessoas que estão na jornada. Que de uma hora pra outra você vê chegar uma pessoa e você faz poxa, eu estou aqui há um tempão e esse cara chega aqui do nada e já corta a fila. Do nada, pô. E parece que estava na hora certa, no lugar certo, no momento, né? E não é, né? Não é. O que é o de repente? Como é a história lá? Tem uma frase que se usa lá na indústria do cinema que fala que a pessoa é um sucesso da noite por dia de 10 anos. Ou seja, a pessoa está ali trabalhando há 10 anos e aconteceu aquele sucesso, então não foi da noite por dia, foram 10 anos que ela chegou. 10 anos. Que é o que eu acredito em sorte, né? Isso pra mim é sorte. Quando você começa a ter sucesso, as pessoas começam a falar nossa, como você é uma pessoa de sorte, Vilela? Como você é uma pessoa de sorte, La Pena? Estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo, e de repente você teve sorte. E eu comecei a ouvir muito isso na minha vida, né? Sorte, sorte, sorte. E eu comecei a me incomodar um pouco sobre isso e aí eu fiz um mnemônico da palavra sorte. Sorte nada mais é do que sobre a rotina da total evolução. Quando você busca evoluir um pouquinho a todo dia, chega uma hora que você vai ter sorte. Sorte não é o que acontece, é a sua evolução. E o momento chega. porque existe, lembre-se, a lei da causa e efeito. Não é isso? É verdade, é verdade. E falam também lá que sorte é quando a oportunidade se encontra com a pessoa bem preparada. É o que é a sorte. Qual é o seu maior desafio? Porque hoje você conhece pessoalmente, como amigo, grandes atores, grandes atrizes. como que é o desafio de sair de uma família humilde em Recife há 30 anos atrás e de repente você se deparar nesse mundo de estrelato? Eu não sei você, isso eu não sei mesmo, porque a gente nunca falou sobre isso, mas eu passei por isso. minha mãe era empregada doméstica, meus amigos eram traficantes, alguns estão presos de renome e aí de repente você começa a entrar num ciclo social e ter contato com pessoas que você fala, mexe um pouco, cada um mexe de uma forma. Alguns mexem tanto que elas preferem voltar para trás e voltar lá no passado porque elas não conseguem se acostumar ali. Como que foi essa sua experiência, talvez você lembrar do primeiro contato de alguma pessoa muito famosa? Como que foi esse... Porque é um desafio pessoal você se estabelecer num novo ciclo de amizade. Como foi isso, Latina? Isso eu não sei mesmo. Estou perguntando agora para ele. Voltando à minha mãe, minha mãe sempre minimizou a importância dessas coisas. Porque até quando você, quando eu morava no Recife, existia a celebridade do Recife, existia o menino que era mais conhecido, melhor de briga. E eu acho que o que minha mãe passou para mim foi essa coisa de pé no chão, que ninguém é melhor do que ninguém, que o foco é você, que se você sonhar, trabalhar certo. Minha mãe era muito a favor de estudo, na verdade. O que ela focava muito era de estudar. Não era a minha mãe, ela não tinha essas técnicas. Sim, e nem estava disponível. Exato. Mas eu lhe falo que, se eu contar as histórias da minha vida, as pessoas que eu conheci, como eu conheci, é surreal, é quase como o filme Forrest Gump. é inacreditável como tudo aconteceu. E eu vou lhe falar que no começo existia aquela euforia, mas muito cedo eu comecei a promover lutas de MMA e eu alcancei um certo sucesso na indústria. Então, me acostumei ali aos vinte e poucos com aquele... Foi quando eu comecei a conhecer celebridades, porque as celebridades gostavam muito de luta. na sociedade americana, o lutador, ele é o líder do... É o alfa. É o alfa. Então, eu controlava os alfas da sociedade, porque eu era o promotor, o dono do evento. Então, eu entendi rápido quem... Eu sou muito analítico, eu acho que isso é uma das vantagens que eu tenho. Eu nunca estou deslumbrado sem pensar, eu sou muito estrategista, eu penso muito, eu sou muito presente nos meus momentos. Então, quando eu entendi a importância do lutador, que na cadeia alimentar o lutador era mais importante do que o ator, imediatamente, o ator perdeu a relevância na minha cabeça, dando um valor a um personagem num contexto. Não. Então, eu não me deslumbrei. Teve um cara que eu conheci, eu conheci pessoas que foram marcantes na minha vida. Um delas foi Don King, a primeira vez que eu conheci o Don King, que era o cara que promovia a luta de Mike Tyson. Muito novo, da hora pra volta que eu estou sentado com o Don King. Então, aquilo pra mim foi marcante. Quando eu conheci Daniel Ortega, o líder da Nicarágua, da hora pra volta eu estou sentado na Casa Branca e eu e ele batendo um papo. se você pensa e fala nossa, ele só falou Casa Branca, hein, pessoal? E algumas pessoas assim me marcaram pela... Pelo momento. Não, o que eles representavam no contexto. Então, eu admiro muito a jornada das pessoas. Mas não necessariamente se tiver muita grana. Sim, é nada. Quando você consegue montar aquele quebra-cabeça, porque a vida não é nada mais do que um quebra-cabeça. Uma hora, nada faz sentido quando está aquela montanha de pedaços. Mas daqui a pouco você começa a juntar um pedaço com o outro. Daqui a pouco você olha e coloca vários, daqui a pouco trava. Então, no quebra-cabeça da minha vida eles têm um momento que as coisas davam uma clareada assim e por estar muito presente no momento eu conseguia ver as lições. Pessoal, está aí traduzindo para o mundo do coach novamente e para vocês que seguem a gente. é o seguinte, coisas importantes, que isso vem de berço dele também e a minha mãe sempre falou e isso eu sempre acreditei. Não existe ninguém melhor do que você, principalmente para os coaches, muitas vezes vai fazer coaching com empresário, com auto-executivo, ele entra desfavorecido com netremo. Não existe ninguém melhor do que você e na verdade não existe ninguém melhor um do que o outro. nós temos que entender que todos nós somos seres humanos e todos nós temos uma razão de existir. É como um sistema. Se nós nascemos aqui dentro, esse sistema é porque você nasceu para fazer esse sistema como um todo funcionar e cada um tem o seu papel. então você pode admirar a pessoa que você está do lado muitas vezes eu admirei até lá admiro o Lapenda para mim é um orgulho estar aqui do lado dele mas pela história pelo quebra-cabeça que ele conseguiu construir mas não me sinto inferior a ninguém e nunca na minha vida porque eu sei do meu papel e eu sei o papel que eu faço na sociedade e eu faço esse sistema também funcionar. Então nunca diminua independente de quem você esteja porque se você estivesse diminuindo perto de alguém você não está dando o seu valor. E aí uma pergunta que fizeram para nós Lapenda quando surgiu o processo de coaching com você e o que fez o processo de coaching com você? Eu vou dar só uma aspa numa coisa que você falou aqui que é um teste para você fazer em casa que eu acho que um dos grandes problemas do ser humano atual é que eles não gostam dele eles não se amam então eu vou dar um teste para vocês hoje ou amanhã se olhem no espelho e falem eu me amo e vejam se você tem conforto em dizer isso e se você verdadeiramente se ama isso é o primeiro passo no processo da sua paz para você começar a se livrar da sua ansiedade que muitas vezes a falta de amor e a ansiedade é o maior obstáculo que lhe distancia do seu sonho agora a sua pergunta foi quando começou o processo e o que ele fez aí na sua jornada porque se imagina olha só muitas vezes tem pessoas que não estão tendo sucesso estão insatisfeitas e não procuram algo para poder ser mais feliz imagina a lapenda já é um produtor de cinema de sucesso bem sucedido e ele me procurou para fazer coaching para a gente começar um processo de coaching e cara insano isso já tem sucesso como surgiu o processo o que fez ele se inspirar por algo novo e o que fez então esse contato com aqui com esse conceito então eu vou explicar a vocês o porquê em primeiro lugar quando você olha todos os esportes a maioria dos esportes do mundo a grande maioria todo atleta tem um treinador um coach e eu venho do mundo da luta e no mundo da luta uma coisa que eu observei nas minhas análises como eu falei eu sou muito analítico eu notava que o lutador muitas vezes era melhor do que o treinador ele tinha mais experiência ele era melhor aplicando a técnica porém no final de cada ring de cada round ele voltava para o treinador e era o treinador que falava ele o que fazer então a razão a minha conclusão foi que o lutador vê a luta no close up ele só tem aquela ótima enquanto o treinador ele vê no wide angle no ângulo aberto então ele não só vê toda a foto como ele sabe o que a pessoa precisa fazer para alcançar êxito todo mundo usou coach na vida sabendo ou não porque eu comecei a minha vida me aconselhando sempre me aconselhava com gente mais velha mais velho pessoas mais velhas e talvez por ser ófão de pai aí você cria uma carência então os meus amigos eram sempre os senhores bem mais velhos eu sempre me aconselhava só que chega um ponto que você não pode estar alugando o vidro de todo mundo para pedir conselho então eu acho uma das razões que eu procurei Vilela na verdade a gente se conheceu há dois anos atrás numa palestra depois se vocês quiserem olhar essa palestra está até no meu facebook que é Frederico Lapenda oficial com dois F's repete aí Frederico Lapenda oficial Frederico Lapenda oficial FF dois F's ou então também tem no meu instagram que é Frederico Lapenda enfim dois anos atrás a gente se conheceu e uma das coisas que eu acho muito importante no coach é a afinidade porque um coach na verdade é um psicólogo é um dentista é uma pessoa que você tem que ter aquela afinidade você tem que respeitar admirar então ao escolher seu coach é muito importante você ter afinidade com essa pessoa e existem técnicas diferentes então o que eu gosto do SB Coaching é o approach do Vilela eu acho que as técnicas que ele usa são objetivas e me impressionou e começando o nosso trabalho há dois anos atrás e eu sinto que quanto quanto mais você se prepara para a vida mais fácil ela fica como você falou a vida não tem que ser difícil as pessoas preferem fazer a vida mais difícil porque elas são viciadas em drama é o que elas conhecem chorar se lamentar eu muito cedo não quis ficar nesse nessa posição uma escolha é uma escolha e eu entendi que eu era mimado na verdade em algum ponto na minha vida quando eu chorava as pessoas faziam o que eu queria só que quando você começa a encarar a vida você chora e ninguém vai achar e a mãe não escuta e eu sabia que o depressão o que você quiser chamar aquele processo de chorar e não receber o que quer eu entendi que o mais rápido que eu saísse desse espaço mais perto eu estava do meu objetivo então ter um coach na sua vida eu acho que ele lhe ajuda dentre várias coisas mas uma delas ele lhe tira dessa zona ele coloca você para aumentar a sua produtividade tudo que tem na verdade você merece tudo que a vida tem de melhor tudo 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 que você quer você merece eu falo isso eu sei que você sente o que eu estou falando que é verdade lá dentro você sabe eu mereço você sabe disso olha naquele espelho que ele te deu de manhã questiona se você não nasceu para ser feliz impossível e se tem qualquer coisa que está me distanciando desse objetivo corte faça essa cirurgia rápida seja objetivo porque a vida é muito boa como você falou a razão que é chamada de presente hoje é porque é uma dádiva você está vivo a gente faz parte tanto eu quanto vocês de um por cento de um por cento do mundo ou seja temos saúde num país lindo apesar de todas as crises o Brasil está renascendo essa fase por pior que seja vem muita coisa boa daí vem um crescimento vem uma evolução claro que é ruim agora mas tenha fé o país vai melhorar a sua vida vai ser o que você quiser quanto mais rápido você partir para objetividade mais rápido que será eu aconselho a pessoa a ter um coach eu assim a minha produtividade aumentou muito eu eu me tornei muito mais às vezes a pessoa tem uma tendência a ficar dando volta e não ir direto ao problema eu acho que uma das coisas que um coach traz para você é objetividade e conta um pouco desse filme falando em algum dos top que a gente falou hoje aqui meio que fazem uma paralela com esse filme eu estou fazendo um filme pessoal like, 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 like compartilha essas histórias lindas aí like, like, like pessoal eu estou fazendo um filme sobre a história de Casa Grande jogador de futebol e comentarista da Globo ele escreveu um livro chamado Casa Grande e Seus Demônios e eu licenciei o livro contratei o Marcelo Rubens Paiva para escrever um roteiro e é um filme que conta a história de um cara que teve tudo o sucesso máximo o homem que estiver assistindo esse nosso bate-papo sabe o que é toda criança uma vez sonha em fazer um gol e correr para a torcida e a torcida bater palma para você então você pega Casa Grande o cara que campeão pelo Corinthians seleção brasileira um dos times que é considerado Dream Team dos que não foram campeões e tudo e ele no topo do sucesso ele acrescentou o pior elemento o elemento que faz mais mal ao sucesso que é a droga que foi no fundo do poço então é uma história que tem que ser dita a droga hoje é um problema que faz muito mal na sociedade nas famílias muita dor e foi o que me motivou nesse filme em primeiro lugar um filme de jornada mostra que as pessoas acham que sucesso que grana significa paz harmonia não é uma coisa é uma coisa outra coisa claro que é bom ter dinheiro também estou minimizando a vantagem o inverso também não é verdade o cara tem dinheiro não é feliz dinheiro não tem nada a ver com felicidade ou tristeza claro mas claro que financia o seu esboço só felicita a vida dinheiro facilita a vida mas aí é um filme que eu me interessa mostrar esse lado me interessa inspirar as pessoas um filme que vai distanciar a juventude das drogas quando eu era novo eu li um filme chamado eu cristiano e f 13 anos drogado e prostituída e teve um efeito muito forte na minha vida me distanciou fez eu não me envolver com drogas e eu quero contar essa história do casa por várias razões dentre elas inspirar as pessoas não só pela droga mas também pela jornada de sair para sair e ser um vencedor claro e não sabotar o seu sucesso que é o que muita gente faz é a maioria das pessoas é a maioria das pessoas em relacionamento no amor no trabalho elas estão felizes e de repente sabotam e perdem tudo tudo e aí se sentem felizes aí tem uma razão para sair feliz tem e aí você vai contar um pouquinho você vai fazer uma história para mostrar isso vamos contar essa trajetória do cara que teve o mundo nas mãos e desgraçou mas que depois e está reconstruindo mas que depois através de um trabalho de coaching subiu de novo hoje em dia não é comentário da Globo há 20 anos Junta Galvão Bueno ajuda até a dar um shape na seleção brasileira porque eu acho que nenhum nenhum coach nenhum treinador tem coragem aguenta a pressão de Galvão Bueno e Casão criticando o time enfim é um cara que eu conheci cada vez que conheço que a gente passa mais tempo eu gosto mais dele acho um cara maneiro legal pessoal vamos encerrando aqui eu queria antes de fazer uma pergunta eu vou fazer o meu encerramento e vou deixar o final com a pena acho que uma grande coisa importante pessoal independente quer seja se queira mais momento de desafio quer seja pessoal profissional entenda o seguinte nós somos pessoas privilegiadas pessoal nós não sabemos o que é dor nós não sabemos o que é miséria nós não sabemos o que é uma real desgraça se você vai e começa a olhar para o mundo 65, 75% da população hoje está passando por necessidades básicas não tem não sabe se vai ter comida amanhã nós somos seres privilegiados e eu aprendi desde cedo que a forma de você mostrar para o universo que você é grato por esse privilégio é você ser responsável com a vida e ser responsável com a vida é fazer você ser quem nasceu para ser nós nascemos para ser felizes bem sucedidos procure é só um caminho a ser percorrido seja grato pela vida seja responsável em construir o seu destino na pena uma mensagem de final para as pessoas aprenda a se amar se livre de ansiedade ansiedade é medo do futuro ninguém tem ansiedade do passado confie na vida pense que todos os problemas que você teve na sua vida todos eles passaram e que na época eles eram a pessoa pensa que é o fim do mundo e quando eles passam você vê que não era nada demais nenhum problema que você lembrar hoje do passado tem mais relevância na sua vida ou seja essa ansiedade que você aplica em você mesmo só lhe faz mal se livre desse vício o mundo é seu acorde amanhã determinado a fazer o seu futuro porque o único limite para você chegar onde você quer é você mesmo a situação do país não é uma desculpa o relacionamento que você está não é uma desculpa você tem que querer com toda a célula do seu corpo saber que é seu como o Vilela falou o sucesso a paz a liberdade financeira o relacionamento perfeito está tudo às suas mãos é só você colocar um plano em ação é isso aí pessoal compartilhe esse vídeo vamos inspirar pessoas like, 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 like um beijo para vocês até o nosso próximo encontro lembre-se viva intensamente valeu obrigado na pena